Boa noite, queridos companheiros, querida família Conchus, é com muita alegria que estamos aqui hoje recebendo essa família querida nesse contato visual, virtual da sala do Conchus Lini. Nós estamos celebrando o nosso 14º aniversário da nossa casa, uma caminhada de muita alegria, de muito aprendizado, de muita fraternidade, de muito esforço. Então, estamos todos juntos aqui nessa jornada, dando boa-vinda a todos que estão chegando. Tem a Lina, a Carmen, já está chegando, muita gente chegando. Especialmente hoje, temos um convidado muito especial, o nosso querido César, que vai vir nos presentear com a palavra dos seus estudos, do seu aprendizado. Então, nós vamos começar a nossa noite com uma leitura da oportunidade para os nossos companheiros chegando, a Iracema chegando, o Anastácio, todos muito bem-vindos, meus queridos. Então, nós vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso. Na lição, aprendamos o quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Do Paulo. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações, e dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações. Entretanto, caminham para a situação dos segundos que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam a alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitivamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sobrinos resígnios. Então, a gente escolheu essa mensagem tão linda pra que reflitamos e usamos todo esse aprendizado nosso pra seguirmos em frente na jornada, na nossa casa, unidos na disseminação do nosso querido, da nossa querida doutrina, do nosso querido Evangelho. Então, o convite a todos nós a empenharmos nesse trabalho, celebrando, então, mais um ano de luta, de aprendizado, de conquistas na nossa amada casa, com os livros em espírito. Então, dando boas-vindas a todos que estão chegando, a Maria de Luz, a Cristina, a Jaqueline, Solange, Silvia, todos nossos amigos queridos. Então, com muita alegria, a gente convida todos a se unirem em pensamentos para que façamos a nossa prece inicial. Então, oremos em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, todos os mentores da nossa casa. Dirigindo nosso coração e a nossa vibração mais fraterna, já começando a nossa reunião dessa noite, onde celebramos mais um ano da nossa casa. Muita alegria, agradecendo todas as bênçãos que recebemos nesse caminhar e pedimos sempre que nos ajude a estar caminhando contigo, Jesus, pois sabemos que Tu está sempre com nós. E a cada um de nós a disposição interna, a alegria de compartilhar o pouquinho que já sabemos, o serviço ao nosso próximo, ao nosso bem. Mas ajude principalmente, Jesus, a cada um de nós fazer o trabalho interno necessário para continuarmos na Sua seara, na seara do amor e da caridade. E firmo as bênçãos para a noite de hoje para que cada um de nós possamos abrir o nosso coração, deixar a nossa mente bem flexível para que as palavras que vamos ouvir hoje de Seu Evangelho, de Suas lições, possam tocar a fibra mais íntima do nosso ser, nos fortalecendo, nos consolando, nos capacitamos para essa jornada. Em especial, pedimos aos mentores que apoiem e as boas-vindas ao nosso querido amigo César, que na sua generosidade vem compartilhar seus estudos conosco. Que ele seja acolhido e abraçado por toda essa vibração de paz e amor que derrama sobre nós. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido amigo, que damos iniciados mais essa noite de festa na casa do Senhor. Que assim seja. Então, queridos companheiros, nos ajudem a dar boas-vindas ao nosso querido César Braga Saíte, que na sua generosidade em tempo tem que compartilhar seus estudos a esse querido amigo que é do Centro Jefa de Nova Iguaçu. Então, seja muito bem-vindo, querido amigo, à nossa casa. A palavra está contigo. Obrigado, Abigail. Obrigado a todos vocês dessa casa querida, onde já tive a oportunidade de estar algumas vezes, a convite da federação, a convite dos seus dirigentes, na figura dos nossos amigos Marcelo e Andréia. Então, é sempre uma alegria poder me contactar com vocês, agradecer a generosidade do convite, parabenizar a instituição por mais um ano de vida, por todas essas lives, esses encontros, todo esse cortejo de comemorações com tantos corações amigos. Obrigado por poder estar aqui com vocês, trazendo também a nossa pequenina migalha nesse banquete de luz e de amizade, de trabalho e de estudo que é este grupo querido. agradecer também porque há muitos anos a nossa querida Andréia vem me convidando para fazer live e eu nem sabia o que era live, fui descobrir agora nessa pandemia assistindo alguns expositores e também me aventurando por esses caminhos das mídias digitais. Então, somente gratidão é o que nos vai na alma e no coração. e começando o nosso tema a pedagogia de Jesus eu me recordo que no prefácio do livro Boa Nova o espírito Humberto de Campos num exercício quero crer de realidade e também de modéstia escreveu através de Chico Xavier que existem duas categorias de espíritos na visão particular dele os espíritos esclarecidos e os espíritos evangelizados e ele particularmente neste prefácio se coloca na condição de um espírito esclarecido desejando transitar para a condição de um espírito evangelizado e é nesta mesma condição que me coloco nesta noite trazendo este tema relativo a Jesus de um espírito que vem procurando se esclarecer e simultaneamente fazendo esforços genuínos para também se evangelizar se auto evangelizar há um historiador que publicou vários livros é um historiador israelense muito conhecido no mundo inteiro porque suas obras estão publicadas em diferentes idiomas o Yuval Harari ele escreveu esse livro na verdade este livro notas sobre a pandemia é uma coletânea de várias entrevistas que ele concedeu a órgãos noticiosos dos Estados Unidos a revista Time ao jornal The Guardian a CNN e a editora Companhia das Letras que é responsável pela publicação das suas obras em língua portuguesa particularmente aqui no Brasil pediu a ele a cessão dos direitos dessas entrevistas para que o fruto da vendagem desta obra fosse destinado para as pesquisas realizadas pela Fiocruz aqui de Manguinhos no Rio de Janeiro pesquisas relacionadas ao coronavírus ao novo coronavírus e ele gentilmente cedeu e no prefácio desta obra ele num parágrafo apenas em se referindo a esse momento grave pelo qual passa a humanidade ele diz uma coisa que a mim chamou muito atenção que o maior risco que enfrentamos não é o vírus mas os demônios interiores da humanidade o ódio a ganância e a ignorância e ainda nos diz que não há necessidade de reagir ou de reagirmos propagando ódio ganância e ignorância podemos reagir gerando compaixão generosidade e sabedoria no entanto para que a gente possa propagar generosidade compaixão e sabedoria nós precisamos recorrer àquele pedagogo maior aquele educador da humanidade aquele nosso sublime pastor ao suave e meigo rabi a esse amigo de todas as horas esse companheiro que não nos deixa em solidão de modo algum ele nos deixa desamparados e é óbvio que estamos nos referindo a Jesus é curioso porque há um livro de um hindu que vive nos Estados Unidos e seus livros propagam muito conhecimento certamente ele tem inúmeros bestsellers é o Deepak Chopra e Deepak Chopra escreveu uma obra intitulada O Terceiro Jesus que me chamou atenção e eu comprei fui ler para tentar conhecer qual é o terceiro Jesus porque particularmente considero que conheço muito mal o primeiro Jesus então eu queria conhecer o segundo e posteriormente descobrir quem era ou qual era o terceiro Jesus na verdade ele se refere a mesma figura conhecida por nós outros espíritas mas ele estabelece uma distinção nesse seu livro entre o Jesus teológico que é esse que de alguma forma foi estudado pelas teologias católica e protestante é essa figura mais biografada dentre todas as criaturas na face da terra esse Jesus teológico porém está preso nas interpretações muito superficiais esse Jesus teológico é uma figura distante de nós não é o bom pastor não é o meigo rabi não é o amigo incondicional para todas as horas para todos os instantes é uma figura estudada pela exegese bíblica pelos catedráticos é uma figura repleta de alegorias que carece de humanização mas ele se refere a um segundo Jesus que ele vai chamar de Jesus histórico o Jesus histórico já é uma figura mais próxima desta que nos foi revelada por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar por Humberto de Campos em Boa Nova por Amélia Rodrigues na série de livros maravilhosos delicados profundos psicografados por Divaldo Pereira Franco esse Jesus histórico está mais próximo de nós através dos livros de Carlos Torres Pastorino o mesmo autor desse pequenino grandioso livro que é Minutos de Sabedoria na série de livros em que ele interpreta o evangelho intitulada Sabedoria do Evangelho obras que se não me falha a memória salvo engano se encontram esgotadas é o Jesus que é estudado pela história inclusive aqui no Rio de Janeiro na Universidade do Estado do Rio a UERJ que funciona ali na região do Maracanã para os cariocas e fluminenses que residem nos Estados Unidos sabem muito bem qual é a localização existe um mestrado e um doutorado para se conhecer o Jesus histórico e nós desejamos sim que a história siga de alguma forma realizando pesquisas e descobertas e desejamos que essas descobertas e pesquisas sigam convergindo com o pensamento espírita não que o espiritismo necessite disso mas se o espiritismo se adianta às diferentes ciências humanas exatas jurídicas e sociais de alguma forma perceber que essas pesquisas acadêmicas estão caminhando para esta convergência nos mostra que o mundo espiritual segue atuando e não se restringindo apenas nos limites estreitos de um centro espírita ou do nosso movimento espírita os espíritos estão por toda parte inspirando cientistas escritores pedagogos antropólogos fisioterapeutas médicos botânicos eles não são um patrimônio do espiritismo e nem de nós espíritas eles seguem inspirando a humanidade por toda parte para que a humanidade cresça e estão também conosco aqueles que estudamos a terceira revelação então nós temos o Jesus teológico o Jesus histórico e o terceiro Jesus que de Paxopra vai se referir é o Jesus cósmico o nome embora pareça pomposo cósmico dê uma ideia de uma divagação astronômica mas o cósmico é justamente esse Jesus que o espiritismo vem nos revelar é um Jesus que é estudado pela teologia é um ser que teve uma existência concreta e segue conosco até hoje mas é esse ser profundamente humano que alguns dos seus grandes missionários vieram traduzir em gestos em atitudes também produzindo mudanças se não a mudança na história que Jesus produziu dividindo-a em antes e depois dele pelo menos a história do mundo ocidental mas trouxeram um grande impacto figuras como Chico Xavier como Francisco de Assis como Fabiano de Cristo como nosso Divaldo como Madre Teresa Irmã Dulce o Dalai Lama para o Oriente também Sai Baba Krishnamurti e outras figuras mais como Gandhi que trouxeram um legado significativo e todas essas almas enviadas pelo Cristo respeitando-se as condições culturais geográficas históricas de cada povo mostrando como ele cuida dos diferentes agrupamentos humanos que se encontram aqui no nosso planeta e vamos encontrar também na obra do professor Herculano Pires filósofo paulista a obra revisão do cristianismo a distinção entre Jesus Cristo e Jesus de Nazaré nos dizendo que Jesus de Nazaré tem uma datação histórica que Jesus de Nazaré é esta figura humana que nos traz o espiritismo e é alguém que esteve entre nós que nasceu de uma mulher e veio nos mostrar como estabelecer passos seguros para a conquista desse reino que é interno veio nos ajudar a promover esse mergulho essa viagem para dentro a fim de tomarmos posse sem apego e sem sermos possessivos dessas potências internas que todos indistintamente possuímos na condição de filhos de Deus de herdeiros do universo na condição de irmãos de Jesus quando falamos da pedagogia de Jesus a gente precisa se perguntar afinal de contas o que é pedagogia e pedagogia é uma palavra formada se formos ao idioma grego pela junção de duas outras palavras paidos que significa criança e agogos que significa condução conduzir na Grécia antiga o pedagogo era um escravo que conduzia a criança até os seus instrutores e por estar com ela nessa lida diária o pedagogo foi alguém que acabou desenvolvendo uma habilidade em lidar com a criança em lidar com o jovem uma habilidade relacional quando a Grécia é invadida pelo Império Romano o pedagogo continua sendo um escravo só que ali ele alcança um status maior um status de instrutor de educador em face de toda cultura que ele havia absorvido como cidadão da Grécia antiga então quando falamos a pedagogia de Jesus estamos nos referindo a Jesus como o pedagogo maior aquele que na condição de espírito puro de guia e modelo da humanidade conforme está lá na questão 625 é o que possui habilidades profundas inalcançáveis as nossas cogitações intelectuais inabordáveis ainda pelos nossos conceitos pela nossa terminologia é aquele que possui as mais altas habilidades de nos conduzir na direção do encontro conosco mesmos na direção desse reino interno do qual ele vai falar ao longo de toda sua jornada pedagógica entre nós é ele o ser mais capaz de nos conduzir desta condição de infância espiritual a uma adolescência a uma puberdade e a uma maioridade na condição de espíritos imortais é o ser mais habilidoso nesse sentido e todo o seu ministério será um ministério consagrado a nossa educação tanto que ao ser chamado de bom ele recusará esse adjetivo mas aceitará o de mestre dizendo que sim que ele era era e continua sendo o nosso mestre o nosso mestre maior isso a gente vai encontrar no evangelho de João no capítulo 13 versículo 13 e é interessante porque no evangelho de João sete vezes ele vai afirmar eu sou eu sou o caminho a verdade e a vida eu sou o bom pastor e vai dizer também que ele é mestre então há quem diga que sete vezes ele afirma eu sou mas se formos incluir essa frase e esse reconhecimento dele da sua condição de mestre então isso aparecerá oito vezes no evangelho de João Joana de Ângeles espírito nesse livro belíssimo da série psicológica intitulado Jesus e atualidade ela vai nos dizer que a proposta de Jesus junto a nós não é uma proposta de angelização pelo menos não a curto e médio prazo a proposta pedagógica de Jesus conosco é uma proposta de humanização por isso se eu me aproprio das informações contidas nos diferentes evangelhos trazidos pelos diferentes evangelistas me referindo aí a evangelhos no plural mas também podemos falar de evangelho no singular em se tratando daquilo que Jesus ensinou diretamente aos seus discípulos se a proposta é de humanização no momento em que nós nos apropriamos dessas informações e das informações espíritas que restauram o evangelho tiram o evangelho da letra e traduzem trocam em miúdos para que a gente possa compreender o evangelho na sua amplitude na sua profundidade nós vamos entender que nós precisamos estar atentos não tanto ao nosso complexo de inferioridade mas ao nosso complexo de virtuosidade ou se formos traduzir pro popular pior do que o complexo de inferioridade é o complexo de superioridade Jesus mostra pra nós que aquele que quer ser o maior precisa ser o servo de todos precisa ser aquele que serve a todos porque mais vale servir do que ser servido a frase antiga de que quem não vive para servir não serve para viver já foi feita uma releitura dela foi feita uma ressignificação quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver e nós podemos servir especialmente neste período de pandemia particularmente aos nossos familiares filhos servirem aos pais pais servirem aos filhos os cônjuges servirem-se entre si o neto servindo a avó o vô quando estão na mesma casa ou quando já voltaram a convivência porque muita gente se separou nesta pandemia muitas famílias também se desagregaram muitas relações ficaram rachadas então é preciso que o primeiro momento ou o primeiro ato de servir se dê no âmbito familiar junto ao próximo mais próximo o que nos faz lembrar uma escritora alemã muito citada por Divaldo Franco em se tratando de temas evangélicos a doutora Ana Wolf que escreveu alguns livros sobre Jesus ela viveu na Índia era alemã psicóloga ela escreve um livro sobre Jesus enquanto uma figura representada pela cultura hindu como os hindus enxergavam Jesus na época em que ela na condição de uma missionária protestante esteve com o marido vivendo cerca de 20 anos em cidades da Índia ela vai escrever um livro sobre Jesus como psicoterapeuta um livro belíssimo então os seus escritos giram em torno da figura de Jesus Jesus psicólogo Jesus à luz da cultura indiana e doutora Ana Wolf vai nos falar de três categorias de próximo o próximo o não próximo e o quase próximo em se referindo a cultura judaica vigente e dominante no tempo de Jesus e essas classificações essas categorias deveriam merecer também da parte de nós espíritas uma reflexão como nós vemos os protestantes como nós enxergamos os católicos como nós tratamos e interpretamos os budistas os islamitas ou muçulmanos como nós enxergamos os umbandistas os candomblessistas próximos quase próximos ou não próximos e dentro da própria casa espírita tendo em vista as panelas que acabam existindo fruto das afinidades ou das preferências será que dentro da casa espírita todos são próximos ou existem algumas pessoas que para nós são quase próximas ou não próximas são reflexões que nós devemos nos permitir a fim de concluirmos se o evangelho que nós estudamos e divulgamos ele já se encontra no nosso coração e nas nossas relações se somos muito mais os espíritos esclarecidos na fala de Humberto de Campos no prefácio de Boa Nova ou se já somos os espíritos a caminho em vias de nos evangelizarmos categoria que ele deseja pertencer e que todos nós também desejamos se nós formos pensar Jesus teve uma sala de aula porque os pedagogos costumam ter espaços específicos os pedagogos os educadores para poderem ensinar hoje a pedagogia é chamada de a teoria da educação é ela que nos oferece um acervo de informações um suporte teórico que fundamenta as práticas dos professores dos educadores dos instrutores ao mesmo tempo essa pedagogia ela tem um caráter de praxis o que é isso? quando não somos educadores conservadores tradicionais nós permitimos que a nossa prática que o cotidiano quando eu digo nós educadores não estou falando apenas daqueles que possuem uma formação acadêmica o pai e a mãe são educadores um expositor espírita é um educador um evangelizador da infância e da juventude idem um expositor um dialogador numa reunião de desobsessão então nós estamos ampliando a concepção de ensino a concepção de educação a palavra ensino está contida na palavra educação mas ela por si só não define o que seja a educação como um todo então nós enquanto educadores que somos devemos ter em mente essa praxis a prática nos permite chegar a novas conclusões teóricas e a teoria por sua vez inspira as nossas práticas então é uma relação de mão dupla é uma relação dialética dialógica a prática inspira e modifica a teoria a teoria inspira e modifica a prática quando nos permitimos isso com relação às informações que lemos na codificação espírita e que lemos nas obras subsidiárias quando permitimos essa relação flexível essa relação de fidelidade aos postulados espíritas mas de perceber como eles entram em mim como eles entram e se alojam na Abigail na Suzana no Marcelo na Andréia no Marcos na Silvia esse processo subjetivo a gente precisa respeitar podemos sim ir trocando impressões trocando ideias na condição de educandos que somos dentro de uma instituição espírita e educandos que somos dentro do processo evolutivo educandos do Cristo todos nós somos educandos quando nós nos permitimos ir percebendo essa relação entre teoria e prática nós vamos fazendo ajustes comportamentais atitudinais vamos ressignificando conceitos ampliando aquilo que numa primeira leitura do Evangelho segundo o Espiritismo do Livro dos Espíritos da Gênese a gente se apropriou de uma maneira depois de alguns anos de amadurecimento e sobretudo de prática espírita na casa e no movimento nas obras sociais na reunião de diretoria tudo isso a gente vai revendo vai remodelando reconfigurando e isso vai nos permitindo sermos os espíritas verdadeiros aos quais se refere Kardec lá no capítulo 3 do método de O Livro dos Médiuns isso tudo vai nos aprumando nos alinhando e nos colocando numa sintonia mais fina com o alto com os bons espíritos com os nossos guias espirituais as salas de aula de Jesus eram múltiplas Jesus ensinou no lago ensinou nas casas nas sinagogas nas praças nos montes nas estradas oerentas da Galileia toda ocasião era ocasião para o mestre ensinar nós ainda sentimos necessidade de espaços específicos de uma hora pré-determinada de uma preparação prévia na condição de espírito puro todo lugar toda hora era hora e com todo e qualquer interlocutor o mestre escola o mestre permanente exalava seus conhecimentos mesmo quando silenciava mesmo quando riscava no chão como no episódio da mulher era adúltera mesmo quando orava quando chorava quando sorria tudo em Jesus era uma fonte inesgotável de ensinamento para aqueles que o rodeavam quem sabe nós estávamos lá também aproveitando ou não aproveitando da maneira correta mas de acordo com o nosso estado de consciência fizemos o que era possível naquele momento e seguimos fazendo também agora será que a pedagogia de Jesus ela possui alguns princípios norteadores porque toda pedagogia possui aqui no Brasil nós tivemos durante muitos séculos uma pedagogia tradicional que foi trazida de Portugal pelos jesuítas e um documento magno a Ratio Estudiorum os jesuítas saíram do Brasil quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal e é óbvio que nós não podemos generalizar localizando o atraso da educação brasileira aos jesuítas porque nós tivemos aqui a figura de Manuel da Nóbrega o nosso Emmanuel tivemos a figura de José de Anchieta e de outros franciscanos também que foram os primeiros padres que chegaram aqui na nossa terra mas tivemos excessos tivemos exageros então durante muitos séculos prevaleceu em terras brasileiras uma pedagogia tradicional no século XX um movimento de intelectuais liderado por Cecília Meirelles Anísio Teixeira eles elaboram um documento chamado Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova com muita inspiração de educadores norte-americanos e promovem uma revolução na educação brasileira mais adiante surge um grande educador hoje tão achincalhado e eu quero crer que os que fazem isso fazem porque desconhecem conhecem muito pouco e acabam como se diz na expressão popular comendo pela colher dos outros não pararam para estudar a obra desse grande educador chamado Paulo Freire muita gente só analisa a pedagogia de Paulo Freire pelo livro Pedagogia do Oprimido mas se esquece de uma série de outras obras um homem que foi exilado e tem hoje um busto numa das praças da Suécia que lecionou em várias universidades do mundo inteiro como pode uma pessoa ser tão ruim na sua proposta pedagógica e ser professor visitante em inúmeras universidades espalhadas pelo mundo e Paulo Freire é quem dizia que a gente precisa partir da realidade das coisas do cotidiano e quem primeiro nos ensinou isso? Jesus falando de sementes de redes de peixes de árvores pegando aspectos da vida cotidiana do seu tempo para ensinar as leis de Deus para nos conduzir ao encontro de nós mesmos então nós temos vários princípios norteadores na pedagogia de Jesus há inclusive uma obra intitulada a pedagogia de Jesus e essa obra foi escrita por um pastor protestante é uma obra muito rica de informações que recomendamos a vocês é do pastor M. Price inclusive é uma obra que a nossa querida Sandra Borba consultou para elaborar um dos capítulos alguns dos capítulos do seu belíssimo livro reflexões pedagógicas a luz do evangelho e Sandra vai nos dizer aqui num dos capítulos quais são os princípios norteadores da pedagogia de Jesus nós vamos pensar alguns deles porque não temos tempo para falar de todos um desses princípios é a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos o investimento que Jesus faz em Madalena ou Maria de Magdala aceitando-a no seu colégio apostólico ajudando-a a se reerguer em si mesma valorizando seus conhecimentos numa época em que muito pouco era permitido ou quase nada era permitido às mulheres Jesus valoriza e muito as mulheres do seu tempo não é à toa que a primeira figura para quem ele vai aparecer é uma mulher uma sociedade patriarcal uma sociedade machista e Jesus estava ali exaltando fraternalmente a mulher nos episódios de cura nós não vemos da parte de Jesus nenhuma postura similar a dos discípulos particularmente de Pedro como nos revela Humberto de Campos em Boa Nova porque eles eram também fruto da cultura fruto do tempo e espelhavam de certa forma isso embora fossem os espíritos talhados convocados convidados para aquela tarefa de divulgação do evangelho naquele momento de colaboração direta com Jesus então Jesus investe o tempo inteiro nessas figuras foi assim com Zaqueu não se importou com o fato de Zaqueu ser um cobrador de impostos o próprio Zaqueu ao receber Jesus mostra seu arrependimento e diz que remuneraria a todos aqueles a quem ele tivesse prejudicado Jesus vai a estrada de Damasco e convoca diretamente o espírito disciplinado de Saulo e Saulo continua disciplinado porém direciona toda a sua disciplina e todo o seu conhecimento para a divulgação do evangelho passando aqueles três anos do deserto de Dan com Áquila e Prisca depois mais três anos ao pé do Tauros na sua cidade Tarso atuando como tecelão até que Barnabé por recomendação da Casa do Caminho de Simão Pedro o convoca para uma tarefa junto a uma das igrejas nascentes do cristianismo primitivo então nós vemos Jesus o tempo inteiro olhando para aquilo que as pessoas poderiam se tornar não era um olhar para a superfície para a personalidade para o nome para o gênero para a questão sociocultural Jesus olhava para a individualidade e via as potencialidades adormecidas do ser aquilo que nós poderíamos vir a ser nos tornar esse é o papel do grande educador é nos ajudar a desentranhar o tesouro divino que se encontra íncito em germe em potencial na nossa própria alma assim são os grandes educadores inspirados na figura de Jesus também Jesus valorizava como desdobramento do que afirmamos no texto de Sandra o crescimento pessoal ele já sabia de antemão o que Judas representaria e poderia fazer mas ele investe na figura de Judas Jesus valoriza o contato pessoal com Nicodemus com o moço rico com a mulher samaritana há informações que nos dizem que Jesus se formos contabilizar ou contar os atendimentos individuais ele teria atendido perto de 70 pessoas segundo os registros bíblicos atendido de persi feito o chamado atendimento fraterno e simultaneamente atendia as multidões particularmente nos seus sermões então nós vemos a figura do mestre se dirigindo ora as individualidades ora as coletividades exatamente como as cartas que Paulo vai escrever ora elas se dirigem a personalidades específicas ora elas se dirigem as igrejas do cristianismo nascente esse é o papel essa é a singularidade de um grande educador ele personaliza quando tem que falar para uma alma específica para uma criatura em particular mas ele também amplia a sua fala o seu olhar os seus exemplos quando se dirige a um público mais numeroso levando-se em conta sempre as características individuais daquele agrupamento então este é um outro princípio norteador de Jesus e a visão integral do homem do ser humano a visão do ser humano como ser integral há uma mensagem de Joana de Ângeles que está no livro Diretrizes para o Êxito que também é da série psicológica salvo engano e nesta obra existe uma página intitulada a pedagogia de Jesus e se nós formos resumir basicamente o que a benfeitora espiritual nos apresenta nesta página nesse capítulo do livro há uma frase dela em que ela diz que a proposta pedagógica de Jesus era toda ela voltada para a nossa autoiluminação tudo o que Jesus pretendeu trazendo para nós as leis divinas nessa síntese maravilhosa chamada evangelho foi nos convidar a essa autoiluminação a esse autoencontro a esse processo de autoconhecimento porque é através desses degraus dessas etapas que nós conseguimos nos amar e simultaneamente amar o próximo transformando o não próximo e o quase próximo em próximo também então é toda uma proposta de autoiluminação que vem como decorrência do autoconhecimento deste autoencontro deste auto amor por isso as salas eram múltiplas que conteúdos Jesus nos traz são vastíssimos são variados mas nos traz uma nova visão de Deus porque a visão vigente dentro do judaísmo era daquele Deus punitivo ao qual deveríamos temer e ele nos traz a visão de um Deus como pai ou como dizem alguns grandes e bons expositores do espiritismo como um papai uma figura muito próxima muito querida dos seus filhos das suas criaturas uma nova visão de religião para além dos formalismos dos sacrifícios daqueles artifícios alegóricos uma visão de religião que nós devemos desenvolver dentro da nossa própria alma na verdade esta visão tem muito mais a ver com religiosidade do que com religião do que com rótulo com formalismo com hierarquias no encontro dele com a samaritana diante das dificuldades dela face aos seus equívocos de admitir que ela pudesse adorar a Deus e sentir a presença de Deus o que o mestre diz dentre tantas coisas belíssimas que esse diálogo encerra que chegaria um dia em que adoraríamos Deus no templo do coração na condição de sacerdotes da nossa própria iluminação como diz o espírito Alcione retratando as palavras do padre Damiano na belíssima obra Renúncia nos tornarmos sacerdotes da nossa própria iluminação aprendermos com os mediadores gurus padres médiums chamãs todas essas figuras que nos ensinam seguirão nos ensinando mas é preciso também mergulharmos em nós e descobrirmos a nossa própria sabedoria interior tomarmos posse do reino divino então a noção de religião que Jesus traz está muito mais voltada para a religiosidade o sentimento para uma reverência interna singular própria de cada um que não significa politeísmo significa termos a nossa visão a luz do que aprendemos com Cristo a luz do que aprendemos com o espiritismo não é nenhuma derrogação do conceito de Jesus como inteligência suprema como causa primária mas é um reconhecimento à luz dos nossos sentimentos senão a gente fica muito no campo só da racionalidade há um pensador francês que inclusive é mencionado por Joana de Angelis nessa página Pedagogia de Jesus o Edgar Morin porque ele pega um relatório relatório Delors apresentado a ONU a UNESCO e lá existe uma proposta dos quatro pilares da educação para o século XX século XXI que é o aprender a conhecer o aprender a fazer o aprender a sentir a se relacionar e o aprender a ser também e Joana pega esses quatro pilares cita o Edgar Morin dizendo pra nós que a gente precisa ter cuidado o Edgar Morin é quem fala isso pra não fazermos um uso exacerbado da razão esquecendo da lógica do sentimento e faz uma distinção entre racionalização e racionalidade racionalização uso exacerbado da razão da lógica pode nos conduzir a uma frieza fulano desencarnou e a irmã tá chorando meu Deus nem parece que é espírita tava no velório e tava triste não pode chorar não pode ter sentimento pelo ente querido que partiu fulano se separou entrou em depressão como pode a espírita sabe que tudo esse é o problema isso é a racionalização nos torna insensíveis temos resposta pra tudo mas temos zero de empatia zero de compaixão nos tornamos frios intelectuais do espiritismo temos uma cultura enciclopédica mas nas coisas mais comezinhas do cotidiano a gente peca a gente claudica a gente falha e a racionalidade é o uso equilibrado da razão Jesus nos traz uma nova visão da criança a criança como um espírito reencarnado e toma a criança como um símbolo perfeito daqueles que desejam entrar na posse do reino dos céus entrar na comunhão com o reino dos céus interno e podemos até entender reino dos céus como colônias espirituais espaços diversos onde os espíritos isso também não deixa de ser do ponto de vista geográfico mas o reino que Jesus alude enfatiza pontua não é um reino externo é um reino interno e o modo como cada um vislumbra visita comunga se planifica é o modo de cada um e a gente precisa respeitar porque nós não fomos criados em série não somos canetas livros carteiras objetos nós somos seres singulares o mesmo início o mesmo ponto de chegada a perfeição relativa simples e ignorante quando demos os nossos primeiros passos nós temos diferenças e elas são sagradas e precisam ser respeitadas então quem quiser entrar no conhecimento no vislumbre desse reino interno precisa se fazer pequeno como uma criança humilde curioso espontâneo alegre é óbvio que não estamos falando de crianças refugiadas crianças maltratadas estamos falando da figura da criança na sua generalidade um outro conteúdo é uma nova visão da mulher já falamos e uma nova visão da vida a vida como uma oportunidade de aprendizado de crescimento intelectual de crescimento moral de crescimento no amor na capacidade de serviço ao outro que técnicas Jesus usou na sua pedagogia técnicas diversas em todas elas usando sempre uma linguagem simbólica clara objetiva e lírica porque Jesus foi esse poeta maior que passou pelo nosso planeta e ele compunha as suas parábolas com elementos do cotidiano com situações que o povo daquela época vivenciava Jesus usou a preleção presente em todos os seus sermões Jesus usou a explicação parábola do semeador narrativa parábola do joio e do trigo será que ele usou observação sim o episódio do óbulo da viúva que ele senta e convida os seus discípulos a observarem aquela cena então ele estimula os seus discípulos a serem observadores no bom sentido da observação das vidas que nos circundam que nos cercam Jesus se utilizou da conversação o diálogo foi um instrumento por excelência do seu ensino Jesus fez perguntas olha a maieutica socrática Jesus perguntava então seria muito importante que nos nossos estudos a gente pergunte nas aulas de evangelização que nós expositores dirijamos também perguntas àqueles que nos ouvem mas podemos dizer também que nesta pedagogia existe um objetivo geral e um objetivo específico o objetivo geral qual seria ser de perfeitos como perfeito é o vosso parre celestial só que ele não disse para sermos perfeccionistas buscar aperfeiçoamento é algo muito diferente do que ser perfeccionista detalhista cri cri aí a gente não aguenta e nem os outros nos aguentam a gente vai acabar sozinho o objetivo geral é perceber que existe em nós essa capacidade de aperfeiçoamento existe uma perfeição latente como um diamante bruto que precisa ser lapidado escoimado para refugir o seu brilho para que a pedra preciosa possa aparecer e nós temos um objetivo específico também qual será o nosso objetivo específico brilhe a vossa luz diante dos homens a luz do conhecimento a luz da boa vontade a luz da compaixão a luz da modéstia tudo aquilo que se constitui em luzes presentes em nós nós precisamos reconhecer admitir isso não tem nada a ver com prepotência arrogância vaidade nos sentirmos em cima e os demais embaixo não a gente também precisa admitir o que nós temos de bom ainda que este bom esteja sujeito a melhoras a aperfeiçoamento a uma progressividade a uma progressão porque senão a gente só reconhece imperfeição só reconhece características indesejáveis a gente acaba desenvolvendo uma baixa estima por nós mesmos a gente acaba desenvolvendo uma síndrome do coitadinho uma sensação de que somos um zero à esquerda e isso não foi recomendado por Jesus foi ele que disse brilhe a vossa luz diante dos homens foi ele que disse vós sois o sal da terra e a luz do mundo não disse que seríamos o tempo verbal explicita que nós naquele momento éramos luz porque ele se dirigiu a todos nós hoje reconhecemos as luzes que possuímos e para podermos caminhar aqui para o nosso encerramento eu me lembro muito de uma colocação do Espírito Dias da Cruz e que Suzana nas suas lives em torno das pílulas desta obra maravilhosa do Andrei Moreira numa delas Suzana destacou e muito bem isso de que nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos amados por Deus nada nós já somos amados porque o amor dele é incondicional agora nós precisamos fazer alguma coisa para nos amarmos precisamos fazer terapia precisamos meditar precisamos fazer o bem nos vincularmos a alguma obra social para melhorarmos a visão que nós temos de nós mesmos e certamente precisamos fazer algo para sermos amados por aqueles que nos cercam por quê? porque o amor deles por nós não é incondicional assim como o nosso amor por eles ainda não é incondicional e o nosso amor por nós próprios ainda não é incondicional um dia será nesse sentido meus amigos nós concluímos então essa mensagem que nós trouxemos desejando que cada vez mais sejamos cristãos como Cristo e sermos cristãos com Cristo é permitirmos que o evangelho seja conhecido que o evangelho seja meditado que ele seja sentido e que ele seja sobretudo vivido como propõe a nossa querida Alcione na obra já citada Renúncia pela Psicografia de Chico Xavier é isso muito obrigado querido companheiro você não poderia ter encerrado uma chave de ouro tão belíssima porque é uma das partes mais lindas do livro que realmente tem sempre um farol na minha mente e como é difícil né meu amigo vivenciar essas lições no dia a dia agradecemos imensamente palavras tão bacanas o seu estudo sempre trouxe pontos muito bons gostei muito da parte o não próximo quase próximo e o próximo e todos nós consigamos ser bastante próximos do nosso lado não é mesmo nós gostaríamos de convidar você você poderia fazer a prece encerramento pra gente seria mais um presente pra nós muito obrigado vamos orar então Jesus amigo luz de nossas vidas companheiro de todas as horas amigo que não nos deixa a sós que nos orienta aos passos que nos guia que nos estende as mãos os braços e o coração que nos levanta quando caímos e muitas vezes nos impede a queda aqui estamos Senhor mergulhados nessas reflexões desejando te encontrar num cantinho da nossa alma desejando que a sua mensagem se expanda em nosso peito em nossa vida em nosso caminhar temos a certeza Senhor de que o seu amor é incondicional assim como é o amor do pai ajuda-nos a acreditar em quem somos no que podemos fazer realizar modificar ajuda-nos a acreditar nessa luz que pulsa que vibra em nós e que tantas vezes desprezamos desqualificamos nos julgando sem merecimento ou condições empodera-nos Senhor de humildade de espírito de espírito de serviço de vontade de auxiliar de colocar os nossos recursos à disposição do seu amor permite assim Mestre que os nossos guias e benfeitores que nos acompanham e que nos conhecem tão bem sigam conosco te representando junto a nós sussurrando na acústica da nossa alma no nosso coração que tu nos amas que tu nos ampara que segue conosco desde ontem ainda hoje e por todo o sempre obrigado Senhor pela vida pelo corpo pelo pão obrigado pelo lar pela profissão obrigado pelo espiritismo mas obrigado por todas as expressões culturais e religiosas faces diversas do pai que nos ama e da relação que conseguimos estabelecer com ele contigo conosco que assim seja muito obrigado querido companheiro uma das coisas boas dessa pandemia é a oportunidade de estar próximo e próximo dos próximos queridos de nosso coração então fica o nosso abraço de agradecimento e muito obrigada pela presença carinhosa e por esse presente que você nos ofereceu um beijo pra você pra todos os nossos amigos e que nesse novo ano essa casa querida realize mais produza mais e acima de tudo que todos nos amemos mais também com certeza tem muitos recadinhos no chat não deu pra colocar todos então fica aqui um abraço de todos eles pra você tá bom querido tá bom então tá um beijo grande beijo grande querido queridos companheiros então a gente se despede agradecendo a presença de todos convidando a todos pra participarem dos cursos online é uma maneira da gente estar se conectando aprendendo criando oportunidade de nos capacitarmos pra fazer essa lição bonita de vivenciar o evangelho e as lições de Jesus em nossa vida então um abraço bem carinhoso se alguém tiver precisando de bater um papo um atendimento fraterno saiba que você não está sozinho nós todos estamos aqui entre em contato conosco então um abraço carinhoso pra toda a nossa família pra todos nossos amigos boa noite e aí vamos lá